Estou essa semana aqui de volta com o Dr. Oscar Villanueva, um dos grandes expoentes da medicina hoje no Paraná, no Brasil e também no exterior. Oscar Villanueva, além de médico, cirurgião, plástico, já foi, né? Oscar não pratica mais, mas ainda é. Hoje ele foi buscar conhecimento em cima de um problema que ele teve e acabou gostando desta área dentro da medicina e hoje é um dos poucos especialistas no Brasil. Oscar, é um prazer estar com você. Eu gostaria de falar hoje, Oscar, a respeito de célula-tronco. Vamos começar com célula-tronco, tem mais coisas para a gente falar, mas eu quero falar sobre célula-tronco, que a gente falou no programa passado, e eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais como é que está desenvolvendo isso. Certo. A terapia com célula-tronco tem muita polêmica na célula-tronco, por quê? Porque o pessoal não entende muito. E eles falam de célula-tronco, aquela célula-tronco mãe, que vira qualquer célula. Nós utilizamos terapias com célula-tronco, mas célula-tronco diferenciada. Então, são células-tronco que não é que ela vai virar o músculo, o osso ou isso, ela está diferenciada. É a célula-tronco mesenquimal. É diferente, a gente tem como retirar ela das medulas ósseas. Ah, não é a do cordão-ubilical? Não, é diferente. Certo? Aquela do cordão-ubilical é uma célula-tronco sanguínea, e ela é menos diferenciada. E nós tiramos a mesenquimal, que ela já é diferenciada. Então, a mesenquimal, o que ela faz? Você imagine o seguinte, quando você quebra um osso, vai célula-tronco lá, para fazer matriz óssea de novo. Mas vai célula-tronco mesenquimal, que ela está circulando no teu sangue já. Você entendeu? Então, é diferente. Não é aquela lá que você vai fazer célula-tronco, mãe, que você vai pôr, por exemplo, numa coluna, numa medula espinhal, para recuperar, mas ela pode virar outra coisa. Você entendeu? Ela já vem, provém da sua própria essência. Isso. Ela já é diferenciada, ela não vira qualquer coisa. E a célula-tronco mesenquimal, ela é uma célula-tronco que ela repõe, ela vai lá e ajuda aquele local. Porque quando você machuca, por exemplo, um coração, você tem um infarto, a ponta do teu coração começou a morrer. Então, essa célula-tronco mesenquimal, ela vai lá e copia aquela célula. Ela copia. E ela produz, ajuda a restabelecer mais rápido. Isso. Quando você corta a mão, como aquela doutora que você conheceu, que a gente estava falando agora, que ela cortou a mão, perdeu a sensibilidade da mão. A gente tratou ela, ela voltou a ter sensibilidade na mão. Mas, célula-tronco diferenciada. Então, é diferente. Como a gente falou no programa anterior, de célula-tronco, para a parte neural, para quem tem demência. Então, são casos específicos e a pessoa tem que entender que isso não é milagre. Certo? É uma terapia que ajuda. Não é que vai curar. Cura. Você entende? Então, como a gente utiliza em esclerose lateral amiotrófica, na ela, você melhora o paciente. Ele melhora e depende da célula-tronco. Então, você tem que fazer uma sessão cada seis meses, a doença vai prejudicando a pessoa e a célula-tronco recupera. Mas, não é que vai curar. Ela tem que estar em tratamento. Você entendeu? Eu entendi. O que está acontecendo muito é que a gente vê que algumas pessoas, alguns, eu vou dizer, não vou dizer nomes, mas alguns médicos que, infelizmente, pararam no tempo, estudaram, se formaram e, pelo jeito, não estão buscando conhecimento, começam a brigar, falar que o que a gente conversa aqui, às vezes, não tem lógica. A lógica existe a partir do momento que você adquire conhecimento. Eu acho que a ignorância, não xingando, porque a gente fala, ó, a pessoa é ignorante. Não, o ignorante é a pessoa que ignora alguns assuntos. Em vez de você buscar conhecimento, você ignora. E acha melhor dizer, não, isso não funciona, isso não dá certo. Não dá certo porque, às vezes, falta conhecimento. Então, eu peço para que aos médicos, em vez de falar ou tomar alguma decisão, até, às vezes, ser um pouco incisivo em falar algumas bobagens, antes de falar bobagem, eu acho que é interessante buscar conhecimento. O Brasil precisa de médicos que busquem conhecimento. E o doutor Oscar busca. Busca e está trazendo para a gente e está deixando muito claro. Ele não está fazendo milagre. Ele está melhorando uma situação que hoje existe e pode acontecer. É como no caso, a gente fez um trabalho há 3, 4 anos atrás sobre a diabetes e a ferida diabética. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho, na época, utilizando plasma rico em plaqueta e célula-tronco. Então, com essa célula-tronco, houve uma melhora muito grande dessas feridas. Então, o que acontece? Hoje, a PUC está fazendo um estudo dentro da faculdade de medicina, agariando cento e poucos portadores de feridas diabéticas para tratar com célula-tronco. Porque aqui no Brasil, não adianta você mostrar que lá nos Estados Unidos, que na Alemanha, que em outros lugares, os estudos foram feitos e funcionam. É ignorância, porque eu falo, busca conhecimento. A Anvisa aqui, ela exige que você tenha estudos brasileiros. Não aceita os estudos estrangeiros. E como eu te falei no programa passado, nós temos alguns colegas médicos que trabalham com célula-tronco, que são brasileiros e que estiveram nos Estados Unidos, estiveram em Harvard durante 15 anos, vieram para o Brasil e começaram a fazer célula-tronco no Brasil. Só que no Brasil é proibido célula-tronco. Só em forma de pesquisa. Em forma de pesquisa quer dizer que você não pode cobrar. Então, pessoas que são capacitadas, que estudam, que dão aula, são professores de faculdade, o que eles fizeram? Eles estão hoje atendendo no Paraguai célula-tronco. Ah, outra coisa que nós precisamos falar. Paraguai. Quando fala Paraguai, você lembra do quê? Da ponte da amizade, da muamba, daquela... O uísque falsificado, calça falsificada e tudo mais. Gente, você tem que saber começar a separar. Uma coisa é Cidade de Leste, uma coisa é Assunción. Outra coisa é a ponte da amizade ali, aquela coisa lá que é de... Que é o comércio. Que é o comércio. Que tem muito árabe e chinês. É do que vive aquela região. Agora, Paraguai, quando você fala, quando você fala de empresários paraguais, não é bem assim não, hein? A coisa é muito diferente. O Oscar tem fazendas lá. O Oscar tem... O pai dele tem um hospital no norte do Paraná. Ele é dono de um hotel, um dos grandes hotéis lá do Foz do Iguaçu. É do Oscar Vila, não é doutor Oscar. Então, da família, o que acontece? O Oscar conhece aquilo lá com a palma da mão. Explica um pouquinho, Oscar. O que acontece é o seguinte, eu falo o seguinte, Cidade de Leste, até você andar 2, 3 quilômetros pra dentro do... Ela não é Paraguai. Ela não tem nada a ver com Paraguai. Paraguai é muito bem organizado, tem ótimas universidades, tem ótimas universidades de medicina. E tem bons hospitais, bons médicos. Muitos médicos eu tive quando eu fiz cirurgia plástica, na minha turma de... De formando... De formando não, de especialização, nós tínhamos 5 paraguaios que vieram fazer cirurgia plástica aqui no Brasil, lá em São Paulo. E voltaram, são professores da faculdade lá. Então, você tem gente muito bem formada no Paraguai. E a gente tem uma imagem errada do Paraguai. Hoje, se você ver as indústrias que tem no Paraguai, são evoluídas tanto aqui. Só que você tem muito mais facilidade no Paraguai. Igual na parte de medicina. O que está aprovado pelo FDA, que é o órgão que regulamenta a saúde nos Estados Unidos, automaticamente está aprovado no Paraguai. Então, todas as terapias de câncer que são aprovadas nos Estados Unidos, todas as terapias celulares, que é de célula tronco, que são aprovadas nos Estados Unidos, no Paraguai você pode fazer. Aí que está quando o Oscar Villanueva fala que você pode fazer lá. O nosso tempo está curto, Oscar, mas eu queria ter definido isso aqui com você. Semana que vem vamos continuar, vamos ter mais um tempinho. Mas eu queria deixar isso bem claro para vocês. Antes de vocês julgarem qualquer situação, vamos procurar pesquisar, vamos estudar um pouquinho, vamos buscar mais conhecimento. É mais bonito você tomar uma atitude dessa do que soltar palavras que mostram só que falta para você conhecimento. Então, esse é um recado que eu estou mandando para alguns médicos. E dizer, hein, todo mundo fala do Paraguai. Aqui no Brasil, no Fantástico, esses dias saiu alguns médicos fazendo algumas coisas. Por isso que eu não gosto de generalizar. E gosto de dizer, é onde temos que saber separar o joio do trigo. No meu programa só tem trigo. Pode ter certeza disso. E eu queria falar o seguinte, a pessoa pode escolher e falar, não, eu vou fazer uma terapia celular nos Estados Unidos. Pode ir, mas custa mais caro, você gasta mais para ir. E hoje você tem essa mesma terapia celular aqui na fronteira. Quer dizer, você pega um avião daqui para Foz do Iguaçu, cruza a fronteira e vai se tratar. E com ótimas clínicas, ótimos médicos. E ótimos resultados. E ótimos resultados. Semana que vem tem mais Oscar Vila Noeva aqui na Arte de Viver com Saúde. Até mais.